Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estamos prestes a mergulhar fundo no mundo encantador dos pitbulls. Prepare-se para uma viagem fascinante enquanto exploramos uma série de curiosidades surpreendentes sobre essa maravilhosa raça de cães. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Também queremos saber a sua opinião. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Então vamos juntos conhecer os pitbulls. A primeira curiosidade que vamos explorar são as origens antigas dos pitbulls. No século XIX, na Grã-Bretanha, esses cães foram inicialmente criados para atividades agrícolas, como a caça e o pastoreio de gado. A linhagem dos pitbulls remonta aos cães de guerra, conhecidos por sua coragem e força. Ao longo dos anos, sua genética foi refinada para criar a raça amorosa e leal que conhecemos hoje. Essa história rica adiciona profundidade à personalidade dos pitbulls, tornando-os não apenas incrivelmente fortes, mas também profundamente enraizados na tradição e na história. E essa é apenas a primeira das muitas curiosidades fascinantes sobre esses cães maravilhosos. A segunda curiosidade que exploramos hoje são as múltiplas variedades dos pitbulls. Essa raça incrível não se resume a um único tipo, mas engloba várias variações, cada uma com suas próprias características distintas. O American Pitbull Terrier, o American Staffordshire Terrier e o Staffordshire Bull Terrier são apenas alguns exemplos. Embora tenham origens semelhantes, essas variedades foram desenvolvidas para diferentes propósitos ao longo do tempo. O American Pitbull Terrier, por exemplo, é conhecido por sua resistência e agilidade, tornando-o ideal para esportes caninos. Por outro lado, o Staffordshire Bull Terrier é conhecido por sua natureza carinhosa e é frequentemente referido como The Nanny Dog, devido à sua afeição por crianças. Essa diversidade de personalidades e habilidades torna os pitbulls uma das raças mais versáteis e interessantes do mundo canino. E assim, a segunda curiosidade nos mostra que os pitbulls não são apenas uma raça, mas um grupo incrivelmente diversificado de cães, cada um com seu próprio charme único. A terceira curiosidade nos leva ao mundo da incrível força dos pitbulls. Com uma mordida poderosa que excede 200 psi, libras por polegada quadrada, eles são verdadeiros campeões quando se trata de resistência física. Essa força não é apenas uma característica impressionante, é uma herança de suas raízes, como cães de trabalho. Os pitbulls eram originalmente criados para lidar com tarefas exigentes, desde caça até trabalhos agrícolas. Hoje, essa força é evidente em várias áreas, incluindo competições de esportes caninos, e até mesmo em atividades de resgate. No entanto, é importante lembrar que, apesar de sua força, os pitbulls são animais amorosos e leais que merecem nosso respeito e cuidado. Sua incrível força é apenas uma das muitas qualidades notáveis que tornam os pitbulls uma raça verdadeiramente especial. A quarta curiosidade que exploramos é a personalidade amorosa dos pitbulls. Apesar da reputação equivocada, esses cães são, na verdade, incrivelmente afetuosos e leais. Eles são frequentemente chamados de gães babás por causa de sua natureza carinhosa, especialmente com as crianças. Os pitbulls são notáveis por seu amor incondicional e devoção às suas famílias. Sua disposição gentil e protetora faz deles excelentes companheiros para crianças, proporcionando amizade e segurança. Sua capacidade de criar laços emocionais profundos com as pessoas é uma das razões pelas quais eles são tão amados em todo o mundo. É vital lembrar que o temperamento de um cão é moldado por seu ambiente e criação. Com amor, socialização adequada e treinamento positivo, os pitbulls se destacam como alguns dos cães mais carinhosos e dedicados que você poderá encontrar. A quinta curiosidade que exploramos é a inteligência surpreendente dos pitbulls. Esses cães notáveis são extremamente inteligentes e aprendem comandos rapidamente. Sua habilidade de assimilar informações torna-os incrivelmente versáteis em diversas atividades. Desde treinamento de obediência, até agilidade e até mesmo terapia, os pitbulls brilham em muitas disciplinas. Sua inteligência e disposição para aprender não apenas facilitam o treinamento, mas também fortalecem os laços emocionais com seus donos. É impressionante testemunhar a rapidez com que eles pegam novos truques e comandos, mostrando não apenas sua astúcia, mas também sua vontade de agradar. Esta curiosidade nos lembra que por trás da aparência atlética existe um cérebro brilhante pronto para aprender e se envolver com o mundo ao seu redor. A inteligência dos pitbulls é uma das razões pelas quais eles são tão apreciados em várias áreas de trabalho e é uma característica que os torna verdadeiramente excepcionais como membros da família. A sexta curiosidade que exploramos hoje é o papel notável dos pitbulls como cães de terapia. Sua natureza amorosa e empatia inata os torna companheiros perfeitos para aqueles que precisam de conforto e apoio emocional. Em hospitais, lares de idosos e centros de reabilitação, os pitbulls oferecem amor incondicional, alívio do estresse e uma dose saudável de alegria. A sétima curiosidade que abordamos hoje são os mitos e realidades sobre os pitbulls. Infelizmente, essa raça muitas vezes é mal compreendida devido a mitos persistentes que circulam. A verdade é que os pitbulls não são naturalmente agressivos. A agressividade não é uma característica intrínseca dessa raça, mas sim uma resposta ao seu ambiente e criação. Eles são tão amorosos, leais e dóceis quanto qualquer outra raça, se não mais. É fundamental entender que a agressividade em cães geralmente resulta de maus tratos, falta de socialização ou treinamento inadequado, e não da raça em si. Ao desafiar esses mitos prejudiciais e espalhar a verdade sobre os pitbulls, podemos ajudar a mudar a percepção pública. Cada pitbull é um indivíduo com sua própria personalidade e temperamento único. A oitava curiosidade que exploramos hoje é sobre os resgates notáveis dos pitbulls. Muitos desses cães incríveis são resgatados de situações difíceis, encontrando-se em abrigos à espera de uma segunda chance. E, surpreendentemente, eles se recuperam, mostrando uma resiliência e vontade de viver verdadeiramente inspiradoras. Esses resgates não apenas transformam as vidas dos pitbulls, mas também enriquecem as vidas das famílias que os adotam. Eles se transformam de vítimas de circunstâncias cruéis em embaixadores amorosos da raça. As histórias de superação dos pitbulls resgatados nos mostram a incrível capacidade de um cão de se recuperar, curar e confiar novamente nos humanos, independentemente do seu passado. A nona curiosidade é a marcante presença dos pitbulls na cultura pop. Esses cães notáveis capturaram os corações de pessoas em todo o mundo, aparecendo em filmes, programas de TV, campanhas publicitárias e até capas de álbuns. Sua imagem é frequentemente usada para representar coragem, determinação e lealdade. Filmes como Our Gang e The Little Rascals apresentaram pitbulls como personagens adoráveis e corajosos, contribuindo para a formação da imagem pública da raça. Nossa última curiosidade nos leva ao ativismo e conscientização em torno dos pitbulls. Em todo o mundo, apaixonados defensores dos animais estão trabalhando incansavelmente para mudar percepções e promover uma imagem positiva desses incríveis cães. Campanhas de esterilização, eventos de adoção e programas de educação estão ajudando a criar comunidades mais seguras e compassivas para os pitbulls. Hoje aprendemos que o pitbull é rotulado como violento, por conta de traumas e criações violentas. É um animal forte e protetor, mas se for criado com amor, ele também é amoroso e companheiro. Compartilhe esse vídeo e mude a imagem do pitbull. Te espero no próximo vídeo e lembre-se de acreditar e pensar sempre.